Salve meu amigo, minha amiga! Pois é, passou o carnaval e a bola já começou rolando pelo campeonato paraense e o Remo enfrentando a equipe do Tapajós no Baenão nessa quarta-feira de cinza. Logicamente que eu não poderia deixar de estar aqui para dar minha opinião e até interagir com você, principalmente torcedor azulino, do que viu ontem. Mas antes, é sempre bom lembrar, olha, assina o canal, que é muito importante, é ter você aqui, vai no botãozinho, aciona o sininho e amarrota esse like, que é muito importante você deixar o like para o conteúdo ser valorizado, para a plataforma divulgar cada vez mais pessoas poderem interagir conosco e assistirem o nosso canal. É isso que eu quero. Lembrando que com 30 mil vai ter um super sorteio. A gente está subindo, vamos chegar aos 23 mil, aí com os 25 mil eu anuncio a promoção do Globo Esporte Magazine, que está sempre com a gente valorizando e dando força aqui para o canal, para o Tomazão TV. Então eu espero você. Vamos nessa? Tem notícia, tem informação, vamos trocar uma ideia, falar dos números do Parazão e começar falando desse jogo do Remo de ontem. A gente até postou os gols aí para a galera que não teve oportunidade de assistir o jogo e não viu os gols, aí tem aí aqui no canal a postagem dos gols da vitória de 3 a 1. Agora, meu amigo, eu queria só entender na coletiva do Catalar, obviamente que eu até senti uma certa coerência em determinados momentos, mas na visão do jogo dele não é a mesma visão nossa, cara. Tanto que o torcedor saiu insatisfeito. Apesar da vitória de 3 a 1, a defesa tem muitos problemas de posicionamento, bolas pelo alto. O Marcelo Rangel começou muito ansioso, nervoso, nervoso, depois se equilibrou e salvou o Remo em pelo menos duas oportunidades interessantes do jogo, mostrando que tem potencial, lógico. Falei aquela história do Vinícius, será que o Vinícius é pior do que o Marcelo Rangel? Eu acho que o Vinícius está no mesmo nível, talvez até um pouco superior, mas não adianta que o Remo não vai renovar o contrato do Vinícius. Então, se colocar o Vinícius agora, obviamente que o Vinícius seria titular, ganharia confiança, ele é ídolo e teriam que renovar o contrato. E aí vão contratar um outro goleiro daqui para o final de março, né? Para o Campeonato Brasileiro, vão contratar um goleiro. Vão gastar mais, vão jogar dinheiro aí pela janela, né? Então, aqui eu estou dando a minha opinião, tá? Achei horroroso o time do Remo ontem. Time sem tática, na defesa, no meio, sem criação. O Camilo fez gol, apareceu. Aquela bola esticada da defesa, né? Na ligação direta, acabou dando certo. E o Lígia, que na defesa titubeou várias vezes, acabou fazendo lances interessantes. Marco Antônio, belo gol, mas o Remo tá devendo, cara. O Catalá precisa dar um norte para esse time do Remo achar uma formação. Ele diz que ainda não achou. Ah, porque são poucos dias. Meu irmão, já vão quase dois meses de treinamento e o time não consegue jogar? Alguma coisa não tá batendo. Mas tem crédito, fez um grande trabalho ano passado e agora é a Copa do Brasil na terça-feira contra o Porto Velho lá em Rondônia. O Remo tem até a vantagem do empate para prosseguir e passar para a segunda fase. Lembrando que Copa do Brasil é grana, é troco, tá certo? Então, vai ter que melhorar. Se jogar essa bolinha que jogou contra o Tapajós, mesmo com 3x1 no placar, não sei se volta de lá pra classificada, não. E o torcedor do Remo tá muito esperto e ligado nessa parada aí, sem dúvida alguma. Bom, os números do Campeonato Paraense, a gente tem aqui a classificação, óbvio, que a torcida do Paissandu tá de boa. Já já eu falo do Papão e até porque tem o jogo do final de semana, os jogos do final de semana, a Tuna enfrentando o Canaã, né? E tem o Castanhal precisando, jogando em casa contra o Tapajós e precisa realmente pontuar. Olha só, classificação de momento, o Paissandueli da Eribson com 13 pontos. Aí o Remo é o segundo colocado com 10, a Tuna com 9, Caeté com 8, né? Bragantino com 6, Caeté com 6, Águia com 6, Tapajós, não, Santa Rosa com 5, porque o Tapajós acabou perdendo a posição e saiu da zona de classificação. Aí seriam os 8 classificados. Tapajós e São Francisco, dois times de Santarém na zona tênue, né? Nem pra lá, nem pra cá. E hoje Canaã e Castanhal, o Canaã com 3, Castanhal com 2, Castanhal precisa se recuperar realmente e sem dúvida alguma pelo investimento que fez. E Cametá é jogo duro, domingo, pro Paissandu? É sim, lá no Parque do Bacurau. Aliás, estamos ouvindo daqui a pouco o Fininho e também o Léo Rosa estão integrando ao elenco do Cametá, perdão, e falta o BID pra liberar esses jogadores. E olha só o tamanho da encrenca que o Paissandu, logística, mais uma viagem e já ficou confiado também que o Canaã vai jogar com o Paissandu em Parauapebas e aí o Paissandu vai ter que viajar de novo lá pro sul do Pará pra poder completar essa saga que ficou muito desigual, né? Se a gente for fazer aqui um levantamento, o Remo só tem um jogo pra sair que é contra o Bragantino na última rodada, isso se o jogo for lá em Bragança, ainda tem essa, tá? E o Paissandu já foi jogar lá. Então, nada contra, eu acho que cada um tem lá achando o que é melhor pra si. O Remo, devendo muito. E o Paissandu já tem todos os jogadores, mesmo o Jean Dias, que foi expulso no jogo passado, não pode jogar, mas o Roger pode ser uma opção, né? Vinícius Leite, o Paissandu tem o Yuri pro ataque, né? No meio campo, todos os jogadores já à disposição, inclusive o Robinho, que já tá integrado ao elenco. E o Paissandu, o Hélio dos Anjos tem no comando e faz jogar. Como é que o Catala não consegue? Da mesma forma que o Paissandu mudou o seu elenco, o Remo mudou também. Existem dois parâmetros que não batem. No Baianão é uma coisa, na Curuzu é outra. Por enquanto, o Paissandu tá respondendo. Vamos aguardar? Vamos aguardar o final de semana? Paissandu em Cametá contra o Cametá e o Remo que folga no final de semana pra jogar lá em Rondônia pela Copa do Brasil contra o Porto Velho, terça-feira, às quatro e meia da tarde, nosso horário, três e meia lá de Rondônia. E a gente vai acompanhar a estreia do Leão na Copa do Brasil. Por enquanto, não dá pra falar muito não. Mas que tá feia a coisa tá. Vamos aguardar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.